Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vídeo de Mãe Vídeo de Mãe Pessoal, eu vim gravar esse vídeo pra vocês rapidinho É o aniversário da minha sobrinha Manuela A gente acabou de chegar do aniversário, na verdade Só que eu gravei lá, eu falei pra vocês que eu ia filmar depois a decoração Isso mesmo pessoal, eu não tive muito tempo, tipo assim Na hora de estar decorando, gravando pra vocês Porque foi muita correria, mas eu gravei sim um pedaço da decoração E eu quero que vocês, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acharam Essas varinhas são tudo do aniversário que eu peguei Ó, quando estourou o balão, eu peguei quatro Mas quando eu peguei mais lá pra o povo achar que eu peguei mais de dois Mas eu peguei vinte Mas apesar de estourou o balão, tinha um balão cheio de balinha ali Então pessoal, coloca aqui embaixo nos comentários se a minha decoração ficou legal E o meu bolo também, beleza? Então vamos lá ver como ficou a decoração depois de pronto Música 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 Então pessoal, o que vocês acharam? Ficou legal minha decoração? Música Música Então já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Beleza? Um super beijo pra vocês e... Música 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 Música